É, isso é só uma pré-inauguração. Todo mutirão de São Salvador começa numa sexta-feira, começa no domingo e vai até sexta-feira da semana seguinte. Tem uma semana de atuação, não se completa num dia, nenhuma hora, não se completa em uma semana e pode seguir adiante com o apoio da comunidade, com o apoio da agricultura regional, então essas mesmas jogos serão instaladas pela... Obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigada, senhor. Essa é a presidente da associação. Obrigada. É um prazer em receber. Eu queria que vocês oferecessem essa lupa que eu utilizei para um trabalhador, um dos que estiveram trabalhando e ajudando. Vocês escolham um trabalhador que lá fora ainda vai continuar e ofereçam ajuda do prefeito. Olha aqui, gente, eu queria um chapéu. Chapéu? Não, não é esse aqui. Chapéu. Pronto. Aqui, gente, dá uma foto aqui. É eu, menino. Aqui, cadê? É o virado. Quem dá meu chapéu? Ah, você pegou meu chapéu. Não é eu. Isso aí, pede um movimento. Chapéu é meu? Calçada nova com mutirão Mário Paulo. E assim vai, repetindo, todos os domingos, sem exceção, não tem cuidado. Não tem cuidado. Todo domingo. Eu fico muito feliz de ter cada vez mais adesão da comunidade, adesão da sociedade, adesão dos viradores. São vários que estão aqui participando, agora também deputados estaduais, deputados federais, legislativo, executivo, comunidade, povo, secretários que estão aqui participando. É assim que a gente gosta, todos fazendo por uma cidade melhor. E isso é o nosso esforço. É assim que nós temos que proceder na prefeitura de São Paulo. Esse é o décimo movimento, sem mais que vem o décimo primeiro. E assim vai, em poucos domingos, em sequência do mutirão Mário Covas, lançada nova para trás das perguntas.